Fala pessoal, até começar mais um vídeo aqui no canal Coisas de Homens Ramoto sabe que eu estou todos aqui pesando Vocês não podem parar de seguir as nossas páginas Vamos já, sigam nossos Jôsuzinho Você está aqui a passar a página das Coisas de Homens Sem esquecer de seguir a melhor hamburgueria do ano Que boa hamburgueria Não esqueçam também de seguir a página das Coisas de Homens Esse dia, Daeshantra e o Cyanook Prontos! Falando no Cyanook Hoje temos uma trollagem bugada Ele vai estar atrasado Vou a trollagem O Anny vai fechar ele comigo Supostamente eu não estou arrumando direito as luzes Vamos a falar mais comigo e eu vou rir dele Ele vai lutar comigo, geralmente Você está linda Eu não estou linda Você é palhaço E vou pegar a faca hoje Calma Não, eu não estou linda Não, mas eu vou pegar a comida Oi, é bom Espera, espera, espera E a gente desce Que já chegou Eu não estou linda Eu não estou linda E você tem muito Você esquece de todas as coisas Não é mentira Não é mentira Eu não estou linda Eu não estou linda Primeira coisa Eu não estou linda Ele tem que começar a saber Quando estamos aqui Ele vai começar a saber Não é mentira Não é mentira Ele vai ver essa burrice dele Ele vai ver essa burrice dele Eu não estou linda Vamos falar uma coisa Eu não estou linda Eu não estou linda Eu não estou linda Eu não estou linda Agora eu vou pegar essa burrice Esse aqui é um burrice Não é burrice Não é burrice Você acha que só bate aí Porque você não sabe Esses dois não fazem nada Eu estou chorando Esses dois são os piores b**** Nós temos aqui Que coisa ali É verdade Oi Você é um burrice Você é um burrice Você é um burrice Olha Pra mim Eu detesto um burrice Essa burrice Merda Eu não vou deixar Eu não vou deixar Eu não vou deixar Eu não vou deixar Me levar Me levar Me levar Me levar Me levar Eu já diria isso Para você não começar A não me levar esse nome Eu não vou deixar Eu não vou deixar Você começa a só ficar Há muito tempo Tem convidados aqui Tem convidados aqui Tem convidados aqui Situações que não envolvem nada Que tenha a ver Com os convidados Ou situações Que somos nós dois Quem temos que discutir Vamos fazer em outra altura Porque nós já Já fizemos A sua hora que eu fiz 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 Eu não vou falar Eu não vou falar Eu não vou falar Eu vou falar Assim é o que? Basta é Vamos lá Fora sua aula Fala vocês dois Fala vocês dois Deixa eu ver As peli E vocês são um bom infantismo, um bom infantismo, um bom infantismo. Eu já ouvi a galera e eu fui botar aqui. Não tá ruim contigo, não tá ruim contigo, não tá ruim contigo. Aí eu bati assim, aí vem mal. Oi. Eu não tenho que morrer aí, faz. Essas duas marcas é a de gravação. Essas duas. Não, não, não. Atenção! Vocês me viram muito sério. Com toda a sinceridade, não. Que pausa. Como eu vou pausar, parece que fosse um comportamento. Tá, mano. Ninguém vai gravar. Vocês começam a falar sobre a nossa vida pessoal. Agora a Sanu e as convidados têm que saber. Tem que saber. Tem que saber. Sanu! E você sabe como ela é essa? Já falou? Tá sim, meu amor aí. Tá, tá. Vamos gravar, é? O de Metsu acha câmera pra filmar essa aqui. Essa aí não vai filmar, né? Lá se lança. O de Metsu essa câmera aqui a filmar. É pra começar só. Porque senão... Tá mais a chamar de Boa. Atei filmou? Não, esse Boa não vai se continuar. O de Metsu, o Metsu. Vou dizer que é um churrito. Tem, tem, tem. Vamos fazer. Esse é igual. Esse é igual. Esse é igual. Espera. O cara não tá no grupo. Onde nós todos estamos. O grupo? Como assim? E você no grupo já tem que... Esqueciam! Toma-se o treino! Esse daí é o meu lado. Nossa bolsa para o Luís. Acaba por... Estabilizar tudo. No dia de gravação, nós ficamos aqui muito tempo. Pessoal. Discutindo. Pessoal. A gente ainda deu... Isso é isso. Eu tenho que ir daqui a pouco. Muito obrigado. Me levantarimço. Não é ruim mal. Você te viu de cant declined. Tão bom mal Сегодня. Como quer galera? Talvez fly roussegas em, voa aqui. Talvez não particularmente não queira. Talvez não kepada seu perfeito. Talvez não tenha ficado incrível. Talvez como ele tenha la illustrates comente a sua perfeitura. Não, eu... 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 eu sento o tatame e subiro já o tatame Eu não sei se partiu, eu não sei se partiu Se partiu lá Eu não sei se tome, eu não partiu, eu estou no quarto Eu estou tipo, eu me mandei Mas eu não posso chutar contigo Eu vou fazer a mesma coisa que a semana passada Eu vou fazer isso aí, não vou fazer isso aí A semana passada... A semana passada... A semana passada... Eu me chamo a Preventa, eu estou... Oi! Eu vou fazer isso aí Ah, eu não vou fazer isso aí Você falou... Você mesmo, você é um pequeno Quando um grande ladra, você também começa a matar Você não está falando a você, você também fica parado É bem caladinho, cala só, senta aí É bom É bom É bom É bom É bom É um chorizo É bom É nada, eu não sei se nós continuarmos assim Rainer, tudo o que é que você... Você começa a rir, você quando é que a gente dorme... É que você não entende por que é, não tem graça Mas... Você não entende por que é, você não entende por que é Você não entende por que é isso aí Você não entende por que é? Mais que você chama... Ah, sujeita... Não, não, não... Quando você chega para te achar, você vai te vender por que é isso aí Você não sabe que eu não pudesse dizer O que ele estava aqui, é assunto que eu e o rei Estava retratando até alguma droga Oh, você é o Alexandre, eu perdi uma mão aqui, pessoal, pessoal. É bom, vocês... vocês não estão muito... O que medita é que seja a mesma coisa a todos. Mas é uma cidade, não, deixa o nome sem graça e a Alexandre, sabe disso? Não, não sei que... Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar aqui, Lutz. Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar aqui, Lutz. Vamos gravar quando eu te bater. Ei, não vou gravar quando eu tenho pra sempre aqui. Ahahahah! Não, não, não é... Com licença aqui no lasters de nós, a gente tem lá, vamos gravar aqui no mestre. A gente tem que ver se vea coisa assim. Não, não, não. Vamos gravar o primeiro vídeo. Não, não, é isso? Pois nós, nós... Vamos gravar aqui. Esa é isso? Não, eu não acho que não. Por que 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 rima, hein? Ele tá vendo o que dizem. Tá vendo? Porque, sabe o que? Se não começar a me respeitar, os convidadores começam a rir de nós. Essa dica mesmo, se ela não deu, tá certo. Tá vendo aqui. Não, não. Eu tava da menina. Não, não é que eu bati aço. Por favor. Senhor Deus. Eu tô te falando. Você não me mexe só, mano. Você não me mexe só. Por que? Estilo aí? Não, 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 não. Você já me criou. Não, não, não. Não, não, não. Oi? Você fica só no cantor, vamos gravar. Só pra não parecer. Já não tá dando assim, vamos gravar mais. Você é maluco, então... Foi só assim, foi só assim, foi só assim, foi só assim. Nós viemos aqui, que é pra gravar. Pra ver... Então sai fora, mano. 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 Sai fora. Sai fora, mano. Sai fora, mano. Sai fora. Sai fora, sai fora. Sai, sai, sai. Sai. É isso aí você vai precisar de toda a pausa. Oi, vai. Vai. Se você tivesse aqui, ele deveria ficar. São coisas de homens. Coisas de homens. Muito incrível. Estava dispensando doas. Eu não sei. Quanto alguém disse? Nem tudo. Chama pra gravar. Eu também sou assim. Tem que jogar. Não, mas você tem que gravar as coisas. Não pode se gravar. Não pode se gravar. Você não tá brincando? Não, tô brincando. Você que tava brincando, tá brincando. Você já viu o vídeo passado. Não, não. Não pode se gravar. Não pode se gravar. Não pode se gravar. Você que tava brincando, tá brincando. Eu já tenho ganho de fazer um vídeo passado. Não consegue se gravar geralmente com você. Ou quando eu troco, não estão os armementistas. Não pode se gravar. Voselos devem me identificar, ninguém vai sair. Ninguém vai sair. Ninguém vai sair. Voselos devem me dominar quem aconteceu com você. Seus wil developmentals paraенных morrer. Ele vai me desesperar, do meu irmão. S синhos querendo, sabe. Você acha? Deus é meu! Eu vou e eu saí! Vai me matar! Vai depois pegar o papel! Pode pegar a face de pra que pra que? Ele vai matar! Não se mate nem aí! Eu consegui! Eu já saí! Eu já saí! Eu já saí! O que você faz? Não me mexa. Não me mexa. Não me mexa só. Ainda tá saindo. Não, não tô cheio. O problema é esse. Você só tem que vos ameaçar. Semana passada, quase aleijamos aquela moça. É, elejou mesmo. Pode. Senta aí. Não, não. Continua a fazer o que você faz. Tá bom. Vê saber que vai ser certeza. Aleijou a pessoa dessa vez vai te aleijar. Não me ameaça. Uibic, não me fala nada. Uibic, não me fala nada. Uibic, vamos te matar. Não, não. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Calma. Olha só. Sai só. Vai só ficar aí, vai só ficar aí. Sai só, sai. Uibic, não me mexa só. Eu vou sair. Eu vou matar mais depois. Você começa mais aqui, Rain. Você começa mais aqui. Vamos lá. 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 Não, não jsem, não. Não, não sei. Vamos lá. Já vai devem ter uma banda... A ver, agora sei queerte a todos nós agora. Estou O que que é Jade, o que que é Jade? Você não presta. Não, 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 sério, não é porque eu queria sair. A tica dele me mandou porque você está me mandando sair. Tá bom. Você está me mandando matar. Mas ele não te manda. Uma pessoa que entregar, tremar, dizer que ela não faz isso. Ela fala que não tem colegas. Você não sabe, vamos perder muito. Eu tenho muito 8000 ligados na tica. Nessa posa. Nada, olha, olha. É que eu não estava conseguindo ficar sem. Eu estava sempre aqui. Eu não lembro dos dados. Era sério, eu queria ver se eu deixei com os dados desligados. Ah, dos dados. Eu passei ele e caiu. Olha, olha, por acaso, também foste boa atriz. Porque nós lhe dissemos, e nós lhe dissemos, vamos para encostar aí ou foge. E a ideia era, a ideia era, a ideia era... Quando ela começou a encostar? Eu vou perguntar aí. É a tua primeira vez a gravar. O que é assim? 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 Nós não ouvimos isso. Não, o que é que estão falando, vocês não ouviram. Olha, eu estava a te chamar para te mostrar algo no telefone, ele ia vir com a faca. E aí, 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 aí fazer o que assim? Sei lá. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas foi boa. Principalmente a parte de tremer aqui com as crianças. Não, mal, mal. Então, se vocês vão ouvir, espero que gostem, compartilhem nas nossas redes sociais. Subscreva o canal. Subscreva o canal. Não gostei, mas pronto. Aconteceu? Tá bom! Graças a Deus que foi comigo. Comigo, mas pronto. Subscreva. Subscreva. No meu canal no YouTube. Esse é Lu Cruz. E aí? É isso? Oh, louca! Não sei! Não sei! Não sei! Além do meu canal. Tchau! Londra, lunes! Tchau! 감사 da hora! Tchau, tchau!